Ok, Amadeu, nós tivemos acesso a esses diálogos entre esse traficante acusado de tráfico de drogas e homicídio e um aliado dele, também homicida, que está aqui do lado de fora. No momento em que as conversas foram estabelecidas, esse detento estava na penitenciária Irmão Guido, conseguiu fugir no último final de semana. Mas lá nos diálogos, as conversas deixam claro que ele, de dentro do presídio, de dentro da cadeia, ele ordenava alguns crimes aqui fora, como, por exemplo, o transporte de drogas para si mesmo na penitenciária e ordenava também roubos, inclusive cedeu armas para essa pessoa praticar esses crimes. Vamos acompanhar. Celular dentro de presídio no Piauí não é novidade. Após uma fuga na penitenciária de Esperantina, no início da semana, a vistoria localizou aparelhos e baterias nas celas da unidade. Em Teresina não é diferente. Sempre há telefones no meio dos objetos apreendidos nas penitenciárias. O problema é que, com acesso à comunicação, os detentos conseguem fomentar a violência aqui do lado de fora. A TV Cidade Verde teve acesso ao áudio de conversas de Alaniel Inácio Souza de Lima, considerado pela polícia braço direito de um dos traficantes mais perigosos da Vila Irmã Dulce, o Diabão. Lani, como é conhecido, de dentro da penitenciária Irmão Guido, ameaçou um aliado que deixou de vir entregar droga para ele. A droga é chamada de bagaço. O recado é para Gutenberg Pereira da Silva, o magrão, foragido do sistema prisional, acusado de três homicídios e um latrocínio. Os áudios estavam no celular dele, apreendido durante uma abordagem em que conseguiu escapar. Na galeria, há fotos de uma espingarda calibre 12 e de um revólver calibre 38. As duas armas foram apreendidas pela polícia no último dia 11 dentro de um carro na avenida Henriual de Carvalho. Outra oportunidade em que Magrão fugiu. O armamento pertencia à Lani, que novamente, usando o celular, exigiu ressarcimento pelas armas perdidas. O armamento é chamado de bagulho. E aí, Magrão, meu bagulho era para ficar na sua residência, para ajeitar, e o bote era outro dia, não era nesse dia não. Só quero que você pague meu bagulho, tá ligado? Eu ajeitei de arrumar 5 mil reais para pagar meu bagulho, tá ligado? Para a polícia, os áudios deixam claro que uma organização criminosa é comandada de dentro do sistema prisional. A gente tem trabalhado incessantemente para tentar prender esse pessoal. No dia 13, agora de janeiro, nós fizemos outra investida. E durante essa investida para tentar prender o Gutenberg, Pereira da Silva, ele acabou fugindo do cerco policial e na fuga ele acabou deixando o celular. E foi a partir de então que tivemos elementos para poder, de fato, comprovar que essas pessoas são, de fato, uma organização criminosa. Lani, que aparece posando para a foto dentro da cela, escapou da irmão Gui do sábado passado. É a terceira vez que ele foge. O delegado não tem dúvida que o criminoso vai cobrar a dívida das armas. Eu não tenho dúvida de que caso ele não ressarça o prejuízo que ele provocou, certamente ele vai pagar essa dívida com a vida, né? O mundo do crime é assim. As dívidas são pagas com sangue. Dada a periculosidade de Lani e Magrão, a polícia deve mais uma vez deixar de lado investigações em andamento para se dedicar à caça à dupla. Uma forma de evitar que a conta da fragilidade do sistema prisional seja paga por quem não merece. A principal vítima disso aí é a sociedade, né? Porque esses elementos, eles estão soltos e estão organizando, né, crimes dentro do sistema prisional. Bom, Madeu, nós vimos alguns trechos dessa conversa, na verdade a fala do Lani, né, com essa outra pessoa que vem a ser o Magrão. Vamos acompanhar agora um pouco mais um áudio mais extenso de conversas entre os dois. Vamos ver como é que o Magrão responde ao traficante. Acompanhe. Eita, se tu vir jogar a bagaça pra mim não, aqui não, tá ligado? Porque tu, já foi duas vezes pincar a sujeira comigo, tá ligado? Aí já aconteceu mais esse bagulho aí. Deixa quieto, moleque, tá ligado? Deixa quieto esse bagulho. Só pega a minha bagaça, pique, tá aí, contigo aí. Liga bem pro bordinho aí, tá ligado? Ele pegar o meu bagulho de volta. Ei, Caticinha, tá ligado, moleque? Pessoa que tu vir jogar a bagaça aqui pra mim não. Palavra de homem tem que ser a cumprida, ladrão, tá ligado? Ladrão tem que ser ladrão, tá entendendo? Duas vezes tu já ligou, gosta pra mim, tá ligado? Moleque, tu já ligou, gosta pra mim, tá ligado, ladrão? Duas vezes, ontem foi mais outra, tu deixou de fazer uma missão pra ir outra, ladrão. E parceiro, ninguém tava roubando celular, não, te falo de doido não, que nós tava na missão era de mil graus, onde tava todo mundo, era de calça, de dente boa, todo mundo era vestido dos panos, ninguém tava pra roubar celular, não, quem tinha que roubar celular, que nós já tava os celular que tava dentro do carro, tá ligado? Era os celular, moleque, que nós rejogaram pra tudo, a tua coisa tinha comprado, a tua bagaça, o gordo, em vez de deixar, tá todo, tinha que ir, doido não, é? Não te faz, né? Negócio de roubar celular, ó, e passa os panos. Vacilo, doido, além de andar com o meu, do bagulho dentro do carro roubado, aí roubar celular, doido, devagarão. Cria juízo, doido, bota esse bagulho na cabeça, doido, tá ligado? Cria juízo, doido, tu puxou o fonte de sistema, ladrão. Voltar pra cá de novo, tu tá ligado, doido? Que diabo é isso, doido? O cara tem que ser ladrão na rua, doido, é bandido dizer de novo, parceiro. Tá ligado? Bem de mil graus, parceiro, de mil, 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 tá ligado? O mulher ia fazendo a fé daquele preso, parceiro, o negócio foi sem bicho aí, tá ligado? Sempre esse bicho aí tem que dar, tio, tá ligado? Mas é assim mesmo, nós tamo lá, o Cartista tá aqui, tá ligado? A Cartista falou também que se for preciso até hoje, nós vamos representar, e mulher, não deixou ela falando também, não, tá ligado? Que nós tá ligado? Não corre pra você, esse gato preto todo, mas é assim mesmo, bola pra frente, a vida continua, não, não. E aí, todo dia, a bagaça lá rodou também, também junto com a 12 lá, a bagaça lá. Meu irmão, olha, todo mundo aqui do Bahá, tá ciente do bagulho que você ficou difícil lá, foi minha missão ontem, tá ligado? Você rodou pro bagulho aí, por causa do nosso cara, a sua mesma, então você só tem que pagar, tá ligado? Se fosse eu na rua aí, eu acabei de estar fazendo o mesmo papel, tá ligado? Eu não quero nem trocar ideia sobre essa suteirão que tu me zoou já antes, já não ter vindo e jogou o bagulho. Tu foi, foi missão, papá roubar o celular, e aí doido, ladrão, não é ladrão de celular não, o cara tem que caçar é fita, e é assim, com esse armamento que tu tá rapi, o cara mete é fita de mil graus, né, roubar o celular não. E aí, magão, meu bagulho era pra ficar na sua residência, pra ajeitar, e o bote era outro dia, não era nesse dia não, só quero que você paga meu bagulho, tá ligado? Eu ajeitei de arrumar 5 mil reais pra pagar meu bagulho, tá ligado? Eu não tô doido não, tá entendendo? Deixa o bagulho na sua mão, foi pra você tá dando saída no rolê com ela, assim não, tá ligado? Bom, a Secretaria de Justiça se manifestou através de nota. A gerência da penitenciária Irmão Guido informa que, caso confirmado o envolvimento do detento Alaniel Inácio de Souza Lima, fugitivo da unidade no último sábado, no comando de crimes, dentro do presídio pelo uso de celular, os áudios serão encaminhados para apuração da polícia civil. A gerência da unidade está investigando as causas da fuga e ressalta que continua intensificando as vistorias, reforçando a cooperação dos agentes de segurança e buscando outras medidas para manter a ordem na penitenciária. Mas você perceba a gravidade do que é esses áudios, né? Ele coloca muito claro na gravação aí que existiam missões a serem cumpridas por esse rapaz conhecido pelo apelido de Magão. Cobra dele agora o armamento que lhe foi ofertado para praticar esses crimes de roubo. Quando ele coloca, Amadeu, que era fita de mil graus, é porque era para ser praticado um grande roubo. Não eram pequenos roubos como roubos de celulares. Durante uma abordagem, a polícia terminou prendendo esse armamento e agora Magrão se vê obrigado a desembolsar 5 mil reais, é o que ele coloca, para pagar pelo armamento que foi apreendido pela polícia. E ele, inclusive, coloca, pontua aí no áudio que ele pode retornar para o sistema prisional. E lá vai se haver com o Lani, no caso, e com os outros comparsas deles que estão dentro da penitenciária. O detalhe é que agora, tanto o Lani, que fazia as ameaças, como o outro, estão na rua. E pode haver um acerto de contas, a polícia está atenta para impedir que mais uma morte aconteça. Amadeu. O detalhe é o seguinte, Tiago, a gente sempre soube que tem bandido que está preso e de lá comanda crimes aqui fora. O que você fez foi mostrar a prática, está aí. A gente sabia que existia, mas está aí às claras, essa gravação torna ululante essa prática. Aí, de repente, aparece um morto, é o tal do crime parada dada, pode ter sido encomendado à morte dentro do presídio. Pode ter sido. É o caso desses três aí, ó. Alain, Magrão e Gordinho. E os três estão soltos, né, Tiago? Verdade. Estão em liberdade e a polícia na tentatura de recapturá-lo, já que eles não cometem homicídios apenas entre eles. Vez por outra, nesses assaltos que eles vão cometer, termina se configurando num latrocínio. E aí perde a vida um cidadão. E é por isso que a polícia agora se empenha no intuito de capturar novamente esses dois suspeitos. Olha, Tiago, quando você deu a última participação aí, relatando aí a prisão de oito pessoas lá em Elisbão, né, a gente... A senhora e tal, que eu havia obtido a informação hoje de que ele já estaria em liberdade. Olha o caso aí, essa senhora estava entrando, ia entrar numa loja, a porta estava fechada, o rapaz parou na moto, desceu, a agrediu e levou a bolsa. Ele foi preso na sequência pela polícia. Na manhã seguinte ele já estava preso pela polícia. E aqui a nossa produção checou, Tiago. Efetivamente, este assaltante, que é o Francisco Rafael, já está em liberdade. Foi preso num dia, foi solto no outro, na audiência de custódia. O motivo, o juiz entendeu que ele havia praticado um crime de baixo potencial ofensivo. Essa informação é oficial. Obrigado, Tiago Melo, repórter em ação.